Quarta-feira, 7h30 da noite, o Atlético Mineiro visita o Brasil de Pelotas no Bento Freitas em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Galo venceu por 2x1. Então segue na competição indo para as oitavas de final com qualquer vitória ou empate. Em caso de vitória chavante por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Se o Brasil de Pelotas vencer por dois ou mais gols, leva a vaga. Te liga aí que a partida vai ter transmissão no streaming pela Amazon Prime. O técnico Rogério Zimmermann deve levar essa escalação a campo que você confere no campinho. Pitol é o goleiro do Brasil de Pelotas. Na defesa, Luiz Gustavo, João Marcos, Rafael Dumas e Mário Henrique. No meio de campo, Amaral, Guilherme Nunes, Rafael Pernão, Patrick e Márcio Jonathan. Na frente, o centroavante da Silva. Eduardo Cudê, que não começou bem a Libertadores com o Galo nem o Brasileirão, tem algumas baixas para o jogo contra o Brasil de Pelotas. Alan Kardec, Pedrinho, Igor Rabelo, Guilherme Arana, todos eles estão fora da partida. Dá uma olhada no campinho na provável escalação do Galo. O goleiro é Everson. Na defesa, Saravia, Maurício Lemos, Bruno Fux e Rubens. Batalha, Pavon, Igor Gomes e Patrick formam o meio de campo. No ataque, Eduardo Vargas e Hulk. Confere só a programação do canal do HomeSport aqui no YouTube. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia, tem o D Primeira, que vai te colocar por dentro de todos os bastidores do Mundo da Bola. Já às seis da tarde, também de segunda a sexta, chega o Fim de Papo, que é aquele rescaldo de informações e muita opinião de qualidade para encerrar o seu dia com tudo. Curtiu? Então deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal do HomeSport, já ativa o sininho de notificações para não perder nada e me deixa o teu palpite. Você acha que o Galo vai espantar a crise e vai se classificar na Copa do Brasil? Ou vai dar Brasil de pelotas? Comenta aí nos comentários desse vídeo.